E aí galera, beleza? Eu é o Eduardo Cinta, estou aqui com o Ricardo Zacariotti. Vamos fazer um teste cego com a nossa massa. Ele vai testar a Le Botouché da Xavante e a nossa plastilina para peças grandes. Vai lá Ricardo. Vamos lá. Vamos lá. Você pegou a mesma. Está muito parecida. Acho que a dureza dela para uma peça grande eu acho que está mais bacana. Mas estão muito parecidos. Eu diria que é praticamente a mesma coisa se eu não tivesse vendo essa leve diferença na tonalidade. Está muito bom. Eu recomendo. Essa aqui parece um pouco mais maleável, mais gostosa de trabalhar. Pouca coisa. Mas eu também não sei se é a temperatura que está influenciando. Mas em termos de facilidade para modelar, para alisar. Sabe que o grande problema das massas é você fazer isso aqui e ela fica lisa. Porque se ela craquela toda e dá um trabalho desgraçado. E as duas estão muito boas. Gostei. 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 Eu diria até assim que se eu começasse a trabalhar com o outro. E alguém trocasse no meio do processo eu só saberia a quem trocou por causa da diferença da cor. Em termos de dureza, de fluidez da massa está muito parecida. Está muito boa. Qual que você acha que é a nossa? A mais clarinha. Isso porque não tem o elemento cheio, já tem muito o elemento cheio, eles tem uma cor um pouquinho mais, um pigmento mais avermelhado, mais concentrado. Mas em termos de plasticidade, está muito parecido. Bom, você andou fazendo uma peça com a nossa massa também. Sim. Aliás, eu recomendo, fiz o capacete do Kylo Ring inteiro na plastilina de peças grandes e super tranquilo, tanto para fazer molde, como para fazer a peça em si, eu gostei bastante. O que eu vejo da massa da Dinkley, um ponto positivo que eu gostei bastante, que eu vinha trabalhando muito tempo com a chavante, é que quando você faz um molde com a chavante, depois que você tira o silicone, a clay fica meio dura, meio ressecada. Então você tem que pegar e trabalhar ela, macetar ela de novo, para ela poder dar a liga. E a massa do Edu não. O silicone parece que não afeta em nada, não perde essa propriedade da massa, essa leveza que a massa tem, ela não fica ressecada, dura, que você tem que retrabalhar. O silicone, de alguma maneira, ele agride a chavante. E a do Edu não. Então isso é um ponto positivo. Porque dali você tira o molde e a massa já está pronta para a outra. A chavante você tem que... A chavante você tem que dar uma massa de pauta para ela voltar para ter uma liga boa de novo. Mas estão muito boas as duas. A sua eu não saberia dizer qual que é. É, essa que está na sua mão agora é a Le Boutichet, a outra é a minha, a nossa. Está muito bom, cara. Tanto que eu só estou comprando da sua peça grande por conta disso. Gostei, ela atendeu toda a minha demanda e a minha necessidade. Fiquei satisfeito. Compreendinho, Cleide. Legal, valeu, Ricardo. É isso aí, galera. Fica, aguardem o próximo vídeo. Valeu. Fica, aguardem o próximo vídeo.